oi bom dia meus amores tudo bem com vocês hoje levantei já fiz um cafezinho fiz um bolinho ontem à noite gente ao sono que eu tô com cara de sono aos olhos inchados ontem fui dormir uma hora da manhã gente lavando roupa ainda fui fazer bolo e janta tô caindo de sono hoje cheguei aqui na casa dos meus pais eu pedi minha mãe pra marcar um dentista ali pra vitória no postinho de saúde que ela deu uns probleminha no dente tá sentindo que tem alguma coisa no dente aí eu pedi minha mãe para ela marcar pra mim não dá tempo de eu passar lá e deixou café lá gente comi só um pedacinho de amor eu vou vir aqui tomar um cafezinho com meu pai é sagrado e aí gente ó que eu cheguei ele já abriu o portão ó já tá querendo fugir para lá eu não sabia que já tava não tá querendo fugir gente ó já ia dar uma voltinha bem essa pai já andou já fez caminhada minha mãe sempre nesse sofazinho oh meu deus ela era pequenininha pega o maior ela pega o outro ela pega o maior né sua mãe deus abençoe descansando já fiz minha caminhada já caminhou também a criança está mais perto que eu tô aqui com os olhos querem dormir a camisola e ficar tranquila é eu tô com sono eu fui dormir mais de uma hora da manhã lavando roupa eu ia lavar um uniforme só mas que que diante você colocar a roupa no tanquinho porque tem batendo tanquinho que diante você colocar a roupa batendo tanquinho pra lavar um uniforme uma calça e uma camiseta aí tirei as roupas tudo para lavar tirei o lençol de cama só espaço aí fui fazer janta para deixar para hoje demorou uma hora passei aqui para a vitória foi em casa à noite ela ia passar aqui mas já estava tarde ela foi embora rapidinho que o menino tinha que ligou e ela saiu é a senhora pode marcar um dentista para ela sentindo que tem lá atrás o dente está doendo pode fazer pode ter alguma coisa depois vou lavar o camarilho vou tirar essa roupa aqui e esse outro vou lavar o camarilho ai gente estou quase chegando já quase chegando já passei lá no pai já tomei um café agora já estou quase chegando lá na casa nossa ai que planta bonita lindo aquele foiais eu não posso ver gente planta toda planta que eu vejo na porta dos outros eu fico namorando elas eu não posso ver gente planta toda planta que eu vejo na porta dos outros eu fico namorando ela eu não posso ver gente planta toda planta que eu vejo na porta dos outros eu fico namorando ela eu não posso ver gente planta toda planta que eu vejo na porta dos outros eu fico namorando ela eu não posso ver gente planta toda planta que eu vejo na porta dos outros eu fico namorando ela eu não posso ver gente planta toda planta que eu vejo na porta dos outros eu fico namorando ela eu não posso ver gente planta toda planta que eu vejo na porta dos outros eu fico namorando ela eu não posso ver gente planta toda planta que eu vejo na porta dos outros eu fico namorando ela Olha gente, tá chegando. Olha que maravilha das manguinhas. E essa manga é uma delícia gente, é a manga sabina. Aí depois eu quero ir ali ó, pegar a manga de novo. Nem que seja que estiver no baixo. Pensa numa manga gostosa que não tem, não tem linha gente. Ai ai, nossa soei. Mas ó, o tempo, sol e dano nuvem. Nossa, que sujeira que tá aqui debaixo. Olha os cachorrinhos. Vocês estão soltos aí, né cambada. Vocês estão soltos, né. É a mãe da Frousa. Eles estão amando ficar com o portão aberto. Bom dia B. Já chega firme. Já. Bom dia B. Bom dia B. É, tá todo mundo dormindo ainda? Bem noite. Ai gente, como é que vai ficar bem? Ó, a mandinha tá acordada. Só dando os gritos. Ai. Ai. Ah, tem uma preta aqui, acordada. Hum? Que é, mami? A pitinha tá acordada já Ai, ai Ai, gente, ó Ela tá morta, ó Ela jogou agora a cara Ô, coragem, hein Tá pedindo adeus que o mundo acaba Não pode vir com tênis Porque ela quer meus tênis Todos, ó Daqui um dia vai pegar os tênis Eu vou embora de pé Descalso O homem, todo dia que eu venho Você quer trocar algo aí? Não, escuta É preto e é da vida Também tem a calça adidas e tem a blusa também Ah, sei Gente, ontem ela fez eu tirar o tênis Pra ela calçar pra ir pra escola E me deu o outro que ela tinha usado Eu tinha dado pra ela Chujinho pra eu ir embora, gente Foi com o meu limpinho pra escola Agora eu cheguei agora Ela quer que eu pegue o que ela usou ali, ó Que tá jogado ali Chujo de novo E quer o meu limpinho Que eu vim com ele Vê se tem base no trem desse De cantar, viu? Vamos lá ver o que a manda tá aprontando Ó Ó, frustra Sem ver Eu tô pagando o quarto Não Meu Deus Bom dia, meus amores Olha Peguei o celular da minha irmã Mostrar pra você, gente Olha que chuva Linda Olha aqui Esse pedreiro tá trabalhando ali, ó Pra ficar mais fácil Oi, amor Não é que quando chove Deus tá caindo bem E a gente tá limpando a nossa casa? Tá, meu amor Em nome de Jesus Quando chove Olha, pessoal Chuva abençoada Minha irmã tá terminando de limpar ali Assim, uns biscoitinhos agora Nós comeu E aí ela tá limpando ali Eu já vou fazer almoço, ó Olha que maravilha, gente Olha que lindo Olha que benção de Deus A chuvinha Depois eu lavo aqui com essa água, ó O pedreiro tá trabalhando aqui Tá arrumando, ó Graças a Deus Loguinho, ela vai tá arrumadinha aqui Eu vou fazer balanço ali, ó Vou pôr a rede pra Amanda Balanço pra Cristal Balanço pra Bárbara Eita, glória a Deus Quem deixou o biscoito aqui? Ah, tá aí desde ontem, né? Olha, gente, que maravilha Meu bem, tá feliz de ver assim já? Serviço pra sua funcionária, é? Viu? É É o vídeo dela, até o celular dela É pra aumentar, tá trabalhando, né, amor? Pra limpar o pé Vai ficar aí uma folha, vai dar o pé Gente, ele fala assim, ó O meu bem, os outros falam assim Nossa, que homem ruim Eles acham que você é ruim, viu? É tudo brincadeira, tá, gente? Ali eu vou amarrar a rede pra mim Dá o outro pezinho com a Amanda Balancinho pra Cris, pra Bárbara, pro Neto Eita, gente, o que é isso aqui? Escorrega inflável Vamos arrumar o escorregador Vamos fazer uma coisa pra eles, né, amor? Se divertir aqui E a mandioca também Mandinha também Olha, gente, já que é piscina Escorregador inflável Eu já falei pra meu irmão Vou comprar uma piscina grande Daquelas inflável, mais redondona Que aí quando o meu marido chegar Amor, cadê o almoço? Eu vou lá fazer Que nós estamos aqui se divertindo Aí ela falou assim Ah, eu não trabalho não Falei, não, quem manda é eu E eu que tô te pagando Quando eu falar que é pra você ir banhar É pra você ir banhar Nós vamos se divertir E o meu marido chegar Ele vai caçar os olhos E nós vamos só se divertir Eu vou caçar ela Ela tá limpando de casa Ela limpou de casa Ó, a Bárbara tava fazendo parece aqui Maravilha, né, gente? Vocês lembram que foi que manhava, né? Fala oi pro seu vídeo O seu celular Tá terminando de limpar, gente, ó E tá gostoso, né? Você não tá que tá chovendo, né? Só chuva, chuva mesmo Mas não, só se chover muito Se chover, só chuva ficar calmo Desse jeito aqui Não infiltra, não Só quando sabe Quando chove que fica muitas horas chovendo Aí dá pra ficar empossando Aí de jeito assim Elas esforram Só quando é muito Cara, podia vender logo No entanto Vai, vai, vai Vai decidir Ele vai pedir Não, vamos trocar então Essa casa Na outra casa dali A linda é melhor pra ele Que nós ali Aí a gente arrumbe aqui, né? Seria uma boa, né? Seria, mas tá bom Você já rolou A casa da casa da casa Tá bom Pois é, né? Olha, gente, vai ver se conversa com o cara, sabe? Olha, gente Vou mostrar a mandinha pra vocês Minha irmã já colocou roupa no arame Ela já colocou as roupas no arame aqui Não é serviço dela, não Gente, ela fica expor Geralmente eu que ponho E até dobrou a outra Pegou a que tava lá e dobrou E aí eu vou Vou sabonhar aqui Vou lavar essa E vou cuidar da mandioca, né? A mandioca tá aqui de boa, ó Ah, a dona Amanda Tava rasgando fralda? Já tava rasgando fralda, a dona Amanda? Tá rasgando? É Eu já vou dar um boi nela, então Rasgando fraldinha Ó Deixa Pausei Ó, deixa Ó, tá banhadinha agora Fresquinha E olha A mamãe vai Tá rasgando fralda, ó Tá empurrando Tá nem aí Vai fazer a comida logo Olha, gente A madame tá lavando E aí, gente, ó A madame tá lavando o tambor, ó O tambor tava lá no lixo Na minha vida bagunça Como dizem vocês Tem tanto intui no quintal Ela tirou os intui Aí o tambor tava lá Cheio de terra Lá vai ele Vem de eu comprar um Pra pôr o lixo aqui Eu Nem sabia que daqui tava lá Ó A madame trabalha Tá vendo? Achei que eu tenho preguiça A madame trabalhando E a empregada olhando Minha funcionária Tá me olhando Gente, eu não sou paga Pra lavar tambor Que tava no lixo Essa parte é da patroa Gente, a gente fala isso Brincando, viu Os outros Acho que a gente Aí o povo fica aí Escrã É, deu um milímetro É mesmo esse tamborzinho aqui Dá pra limpar o saco É, ué Só que a tampinha rachada Tá doido aí Tem nada que a água não lava Gente, a água só não lava a nossa língua É verdade E o resto Lava tudo A nossa língua não tem nada que lava Só o Espírito Santo de Deus Porque por mais que Jesus tenha misericórdia de nós Nós somos falador e língua ruta Não adianta que todo mundo lê Gente, é nós tudo É sem exceção Por isso que Jesus manda nós vigiar na língua Porque a língua é titica Mas leva nós tudo pro inferno A gente fica preocupado com as vestes do outro Como que os outros falam O que os outros fazem Agora eu vou olhar Sendo que o que pior é a nossa língua Lá, bromei Nossa língua tem poder Dá tanto pra destruir como abençoar alguém Então é melhor abençoar, né? Até porque a gente recebe tudo que volta O que a gente faz Você vai fazer questão do brinquedo nosso? Não, põe o lixo, meu amor Põe o saco, um favor, põe o lixo Por que você não põe o brinquedo nosso? Era vocês mesmas Aí depois que rachou ali parou Eu pensei que eu tava rachado pro fundo também Deixa eu fazer essa água Aí, onde que rachou? Ah, põe o lixo É Eu vou lá O saco de lixo que eu tenho que comprar um que põe o lixo mesmo aqui? Aí fica pra finir o brinquedo Só tem a calçada lá Tem que pôr um trem pra cima Você já não comia bolacha? Não jogava lá embaixo? Não Pois é, agora põe o outro lixo Já descobre o tambor e põe É o neto à frente Joga o que pode ou o que não pode Até o bico ele foi lá e põe no lixo Ele põe o minha escova de dente, você acredita? A vaga me deu um modelo novinho Amor, Alexia, não é tão pra ficar caiada Olha lá, Tia de Leite É bom Guarda as tralhas do meu pai, olha lá Mostra lá, Tia de Leite Cris, vai lá e pegar A gente não pode amastrar Vai lá e pegar o saco de lixo Mostra lá, Tia de Leite Mostra lá Mostra as tralhas do meu pai Muita senhora mandava estudar O que ela quer que se estudou? Nem é de perto dela, nem é de perto dela Tem do normal, ela nem tem pedra pra porra A chama do meio também tá ruim Tem que mandar o cara olhar só Eu parei de usar ele, depois eu não queria se funcionar o do meio E ele usava Funcionava Aí os outros, depois ela foi apagada Já lavo as piscininhas, as meninas Pra secar Não pode destruir não, né gente? É caro, a gente vai comprar, né gente? É Lá vai, é que é o que cimenta lá Ó, o que fica assim, né? Pra eles brincar Então vamos pôr o saco aqui, ó Tá pôr nesse tambor aí, né? Não pôr não, sai Um saco aqui com lixo Já vem lá, vem ele, ó Pra pôr lixo Olha, o lixo joga fora lá pra baixo É, vou Vai fazer calçada, põe no cantinho, sabe? Vem no cantinho ali mesmo, ó Que aí joga tudo lá dentro Vai pegar a invenção maluca, pôs Ah, foi isso que eu fiz, né? Você que eu fiz, né? Não tava fazendo aquele... Não tava fazendo a... Vaso de cimento? Aham Aí eu peguei, fiz bem massa de cimento aqui Aí eu peguei a massa de cimento assim Eu fiz até uma topoia de 10 litros Nossa, Deus Pus as toalhas aqui, né? Os pânico e pegando despejando cimento Não deu certo, não A minha não deu não Dos outros dá Que a da Cláudia dá Mas o que a Cláudia faz não é de jeito, não Pra mim não deu certo, não Ah, eu vi alguns no YouTube Ensinar errado, gente Não confio tudo isso Olha, gente Tô indo embora Já Terminei Tô indo embora Pra casa Pois é, gente É isso aí Tô indo embora, né? Descansar Né? Então tá bom, gente Fica com Deus Uma boa tarde pra todo mundo Até o próximo vídeo Tchau Fica com Deus Beijo Beijo pra todas Tchau 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 Tchau